Música Em Parintins, a polícia investiga o caso de um menino de 9 meses que foi encontrado morto na lixeira pública. Esta senhora que trabalha na lixeira pública na zona oeste da cidade como coletora de resíduos foi quem achou o corpo que a princípio se pensou ser um feto. Mas os exames revelaram tratar-se de uma criança recém-nascida do sexo masculino. Estava catando, puxei a sacola, rasgou e caiu. Só que eu fiquei com medo, aí eu me afastei, quem puxou foi minha cunhada. Foi sua cunhada, né? É, pedi a ajuda da minha cunhada. Fiquei com medo, né? A delegacia da mulher abriu um procedimento para investigar o caso, mas a polícia ainda não tem nenhuma pista. A delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, fez um apelo para tentar localizar a mãe da criança. No primeiro momento nós recebemos a informação de que era um feto, mas indo até o local do fato, se trata de uma criança supostamente nascida mesmo, né? Com nove meses. A gente está caminhando realmente para a situação de suposto homicídio. O conselheiro tutelar, Marquinhos Azevedo, pediu a colaboração da população para tentar identificar a mãe da criança. As pessoas que sabem de uma suposta mulher que estava grávida, que hoje não está mais, e não tem uma criança nessa casa, ajude a gente, gente, para a gente encontrar. Ajude a polícia civil, o conselho tutelar, para a gente ver o que a gente pode fazer. E hoje, dia de São Francisco, devotos do protetor dos animais participam de uma procissão. A repórter Priscila Gama acompanha e traz outras informações para a gente, Priscila. É isso mesmo, Marcela. Uma multidão já se encontra aqui na paróquia de São Francisco, que fica no bairro de mesmo nome. Nesse momento, eles já fazem os agradecimentos. Logo em seguida, essa multidão toda deve percorrer os bairros, as ruas aqui do bairro de São Francisco, em uma procissão. Essa programação começou no dia 15 de setembro e hoje, no dia 4 de outubro, está encerrando aí os festejos do padroeiro de São Francisco, considerado protetor dos animais e também da ecologia. Logo após a procissão, os fiéis devem retornar aqui para a paróquia participar da missa campal, que deve ser presidida pelo asservispo Dom Sérgio Castriani, que também deixou claro a mensagem de hoje. A mensagem de hoje de São Francisco é o homem da pobreza, o homem da humildade, o homem da mansidão, o homem da fraternidade universal, o homem da paz. Também temos que ser seguidores de Cristo na busca da paz. Logo após a missa campal, Marcela também vai ser realizado aqui na paróquia de São Francisco, o Arraial e os fiéis também vão poder participar. Então, quer dizer, os festejos devem entrar aí ao fim da noite. Essa é a programação que começou, como eu falei, lá no dia 15 de setembro e está encerrando hoje. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila, mais uma vez. E um amazonense que foi cinco vezes campeão sul-americano de levantamento de peso, tem pensado em desistir do esporte. Falta de patrocínio é o que mostra a repórter Mariana Rocha. Joel Supimenta, 35 anos, 106 quilos, 1,70 de altura. Desde 2009, treina levantamento de peso. O supino, o powerlifting, ele é destaque no Brasil e também foi cinco vezes campeão na América do Sul. São quatro horas de treino, duas vezes na semana. O atleta que já tem grandes conquistas agora se prepara para um campeonato mundial que acontece em novembro deste ano. Dias antes do último campeonato brasileiro realizado no mês passado em Caxias do Sul, Joel Supimenta teve uma infecção intestinal. Eu reduzi a minha marca para não perder, chegar lá e batalhar tanto, chegar na hora. Eu preferi reduzir. Eu não quis forçar muito, mas ainda deu para fazer uma marca boa lá. Boa não, foi uma marca para lá de excelente. Ele levantou 270 quilos e passou por 20 adversários até se tornar hexacampeão brasileiro. E Joel Supimenta tem em quem se espelhar. O treinador dele foi campeão brasileiro 24 vezes. Para que eu veja os atletas vencedores assim como eu tornei vencedor, então eu me viro, corro atrás de um monte de programa de treinamento, pego no pé deles, ligo para desvir e assim eu me viro e está dando certo. O problema é que como para a maioria dos atletas amazonenses, falta apoio. Joelso já pensou até em desistir do esporte. Eu não vou deixar o alimento do meu filho para gastar em competição. Eu já tenho outras prioridades que não dá para me tirar do meu... Porque eu não tenho apoio de ninguém. Mas quando ele pensa em desistir, vem a força da família, principalmente do filho Nicolas, de dois anos de idade. E em casa, troféus e medalhas são tantos que dividem espaço com os brinquedos do filho e até com os utensílios domésticos. A esposa Josiane é uma das maiores incentivadoras. Acompanha o marido em todas as competições. Aí é o dia inteiro bem cansativo, mas eu acompanho. Até mesmo grávida eu ia. A gente torce para que o Joelso possa ganhar incentivos e que ainda traga muitas conquistas ao Amazonas. Jornal em Tempo volta amanhã. Uma ótima noite para você.